Família Afton, o reencontro e o plano Criado por G1 Vou deixar esse personagem aqui, se você for o nome dele Comenta o que mais que eu vou deixar o coração no seu comentário Ele tá numa sala Ele parece que não tá entendendo nada Que tipo de jogo é esse, querida Cassie? Pensei que já tivéssemos nos resolvido Eita O que aparece lá no fundo também É o Cris Eita É Evan Oi Papai Pera, não é o Mike, é o William Ih É Elizabeth Pede Nossa Não grita Evan Meu Deus Mas que que é isso? Ih, é claro ali do lado Crianças Oi mamãe Roseli Pera, o nome dela não é claro Nem ouve Meu Deus Meu Deus É ali lá no fundo O que tá acontecendo, gente? Tá feliz agora? Nossos filhos estão mortos E o outro desaparecido E ela tá falando do Mike Nossa Orion, para você está sendo mais infantil do que eles Agora, por favor Agora, por favor, crianças Eu preciso Quem é esse? Será que é o Mike? Michael? Desculpe, mas Nos conhecemos, madame Nossa Qual é o seu nome? Ele tá olhando pra todo mundo Miller Michael Miller Oh, me desculpe Eu cometi um equívoco Sem problemas Peraí, sei Você consegue fazer também? Quer explicar Sobre isso, Izzy? Uhum A primeira criança desaparecida A queridinha do William Me... William? Meu Deus Agora que ele viu o William Você não tem ideia Do tamanho do tempo Em que eu esperei por isso Solta o papai, Sr. Miller Ele tá assustando a mamãe e eu Achei morrendo de rir Por Deus Monstro De crianças Quem é você? Nossa Cara, assustador Parece surpreso, Afton Um incendiário Um incendiário Gostou do presente que Cassie te deu? Você acabou com os meus filhos William Afton Ué? Isso não vai ficar assim Cara, esse não é o Mike Vale tanto a pena assim Não posso permitir que os meus filhos assistam ao próprio pai se acabar Se alguma coisa acontecer, a culpa será sua Tem ciência disso? Obrigada, Sr. Miller Apenas Michael Por favor Bateria o suficiente Por favor, recarregar Hex Benedict E agora Liz? Quem é Hex Benedict? Nós o... Acabamos com ele Você e a mamãe? Suas asas Como você morreu? Michael O Michael acabou com seu irmão Nossa, com o Frério, o Bira e o Eva Foi um acidente Isso é tudo culpa sua Vai mesmo tentar a sorte contra mim, Eva Cassie estava certa sobre você, afinal O Spring Log ainda pode ver água? Xiii Infelizmente, não Então você é um zumbi? Ou algo do tipo? Sobre o que vocês estavam conversando? Quando acabamos com ele, virou incendiário Filhos? Já faz dois anos desde que vim começar a lutar crianças como vocês Agora eles moram comigo São um total de seis crianças Ah Agora são sete São adotados Oito Agora eu entendi, gente Será que são os animatronics? O Frério Certo Ih, é claro Posso falar com você, Michael? Sobre Não temos pra onde ir Será que ele vai ajudar elas? Vocês destruíram minha vida Me fizeram ser negligenciado pelo Me fizeram perder quase completamente toda a minha memória De tudo que eu vivi E agora estão correndo atrás de mim Como se nada tivesse acontecido Desde o incêndio Vim tentando me convencer de vocês Fizeram Tentando desculpar vocês por tirarem tudo Até minhas memórias de mim Mas isso agora já está vindo do Hefton Por favor Antiga Antiga mansão Hefton É a minha propriedade agora Isso é o máximo que posso fazer por você Obrigada Então ele vai deixar eles morarem na mansão Hefton Pera, o que está acontecendo com ele? Fritz E a Puppet O Freddy Papai? Ele é dos animatronics mesmo Eles brigaram de novo Eles sempre brigam quando você não está por perto Charlie, você já pode ir Ele está no porão de Gakassi para se divertir Não vamos te decepcionar Pera, de quem ele está falando? Fiquem protegidos Não vão demorar Gabriel Tio Ariel está na biblioteca Será que ele mandou a Puppet ir lá? Com o Chris E a Eli Clara Eita Quem são esses? Tudo de acordo com o plano Isso está sendo um completo sucesso Eu disse que não te decepcionaria desta vez, chefe A segurança das minhas crianças está nas suas mãos Olha Não se preocupe Seus crianças não se Não vão Se decepcionar Não sei não, hein gente Será qual que é esse plano que eles estão fazendo? Será que alguma coisa armada para a família do Michael? Só que como vocês viram Está um pouco diferente No caso do Michael Eu estou usando os animatronics Nossa, sério Eu estou bem curiosa com a continuação Enfim Estou gostando demais Espero que vocês estejam gostando também Não se esqueçam de passar no canal do Juro Criador O link está aqui no primeiro comentário fixado Deixa eu apoiar vocês lá Que é muito importante Deixa muito like Se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que se assistiram E até o próximo vídeo Fui!